Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao Dona Zilda Brechó, eu me chamo Bárbara. O Dona Zilda Brechó fica situado em Montenegro, Rio Grande do Sul, e nós enviamos por correios e transportadora para todo o Brasil. Super fácil garimpar aqui conosco, nós mostramos as peças para vocês, passamos as medidas e um código. A partir desse código vocês nos solicitem lá no WhatsApp, 51992-425450. Lembrando que, meninas, as nossas vendas são 100% fechadas lá no WhatsApp, nossas reservas são 24 horas mediante pagamento. Qualquer dúvida, qualquer coisinha, me chama no WhatsApp, às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. Esse mês de fevereiro é um mês corridérrimo, né, para nós, e hoje eu trouxe um mix de peça a 20 reais para vocês, muitas peças de marca, gente, tem Lesa Les, tem Farm, tem Fórum, tem Lelys Blanc, então fiquem ligadas que tem bastante marquinhas para vocês. E além do plus size, que nós temos sempre aqui para vocês. Certo? Então vamos começar? Vamos começar com esse vestido lindo, olha aqui, ó, ponto de estoque, um vestido com etiqueta, meninas, ó. Uma peça nova em crepe, lindíssimo, ele tem detalhezinho, ó, em rendinha de algodão na parte da frente. Esse vestido tem, meninas, 112, opa, 102 de busto, 92 de comprimento, 25 reais e o código é 163. Vamos dar umas coisinhas aqui, de lugar, de lugar, até aqui, ó. Então vamos aos envios, os envios nossos estão todos eles ok, 100%, exceto a Fê Machado, que amanhã, se Deus quiser, vai ser entregue. E nós vamos amanhã, a última caixinha da Silvia, né, e nós fechamos essa semana com tudo ok aqui. Vamos a uma saia em envelope lindíssima. Gente, olha o que é essa saia aqui em envelope, olha que linda que ela é, um tamanho único, né, mas olha que estampa maravilhosa essa saia. Veste tranquilamente, meninas, até um GG. O fundo dela é azul, ó, curtinho o fundo, depois essa e ela mais comprida vai até os pés. Maravilhosa essa peça, uau, olha que linda, olha que estampa linda. Apenas R$25,00 e o código pra garimpo dela é o código de número 210. Vamos já botar no cabide pra não dar bagunça aqui. 210, isso, 210. E o código certo, né, porque o código errado, só como é que é, né? Vamos, olha só aqueles casaquinhos tectel maravilhoso, gente, estampadinho, zíper de fechamento, ele é manguinha curta, mas olha que estampa tão linda, com tons de verde e rosa. Essa peça aqui, meninas, tem 144 de busto, olha o plus size, 78 de comprimento, e o código pra garimpo é o código 165. Meninas, me deu um surto, fui toda a unha, quero ver agora até crescer. Ah, eu falo, fazia muito tempo que eu não fazia uma ruidinha de unha, né? E esse vestido em viscolaicra, olha que lindo esse vestido, golinha boba, esse aqui é da pó de pimenta, marquinha aqui gaúcha, né? A nossa serra, olha que linda esse estampa, depois ele desce no verde e abre nesse floral maravilhoso aqui. Esse vestido aqui da pó de pimenta, lindo, ele tem busto de 100 a 118 centímetros, 95 centímetros de comprimento, 25 reais e o código é o 160. Não esqueçam de curtir e de compartilhar o vídeo, né? Vamos pra mais aqui, que nós temos t-shirt da... Colt, gente, olha aqui, colt pra vocês, originalzinho, ó, deixa eu mostrar aqui na etiqueta. Opa, 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 opa. É no tamanho G, ela é uma t-shirt rosé, tanto dá pra ser usada masculina como feminina. A gente faz aquela dobrinha na manga, né, e fica show de bola. Então, busto, ela tem de 114 a 120 centímetros, comprimento 70 centímetros, colt, t-shirt, 25 reais, código 158. Como eu falei, tem maquinha pra dar e vender. E olha essa, cafta aqui, indiana diva. Olha que linda essa cafta indiana diva, cheia de brilhinhos aqui na parte da gola, estampa super linda. Gente, cafta é maravilhosa, até pra usar com uma saída de praia também, essa peça aqui. Ela tem 190 de busto, 72 centímetros de comprimento, 25 reais, e o código é 182. E aqui nós temos um... Banabana, olha aqui. Banabana, ali, marquinha pra vocês. É um vestido midi, lindíssimo, banabana, olha só, transpassado na frente. Ele é mais curto, meninas, aqui, ó, na parte da frente, ó, tem um babado lindo. Estampa dele, que é esse floral maravilhoso. Olha esse, ó, transpassado na frente, gente. Peça diva da Banabana. Zíper de fechamento atrás, marquinha pra vocês, hein? E ela tem busto, 108 centímetros, cintura, 80 centímetros, e comprimento é 124. Gente, uma peça maravilhosa da Banabana. 25 reais nessa quinta-feira, e o código é o 169. E aqui nós temos um colete jeans. Colete jeans lindo, gente, olha só, com destroyers, aquele colete um pouquinho mais curto. Destroyers aqui na parte da frente, na parte de trás também. Super lindo ele tem, vamos ver aqui. 100 centímetros de busto fechado, tá? Pode ser usado aberto, que daí dá pra usar mais, né? 50 centímetros de comprimento. 25 reais, código 162. E aqui nós temos um blazer, meninas. Blazer amarelo, olha que lindo esse blazer amarelo, ele é forradinho, amarelo. Bolsinha que é na parte frontal, dois botões de fechamento. Parte de trás dele, ele é um pouquinho mais reto, né? Ele tem busto de 106 a 112 centímetros. Comprimento 58 centímetros. 25 reais, e o código é o 141. Regatinho em cetim, linda, meninas. Da Banabana, black. Olha que linda que ela é. Tem esse detalhe de amarração frontal, que eu acho um charme. A gola mais padre, mais arredondada. Parte de trás dela, olha só, tem esse detalhe nupliçado. E ela é mullet, olha só, mais compridinha na parte de trás. Essa peça linda, preta, bem socialzinha. Ela tem busto 112 centímetros, o comprimento na frente é 64 centímetros, e na parte de trás é 76 centímetros. 25 reais, e o código é o 135. E aqui nós temos, olha que linda, essa peça plus size. É uma blusa lindíssima plus size. Tons de verde, tem quatro botõezinhos de fechamento perolado. Olhem essas flores, que maravilhosa que é essa peça, meninas. Essa aqui tem busto 122, comprimento 70 centímetros, 25 reais, e o código é o 215. E vamos para um kimono, olha que lindo esse kimono aqui, meninas. Um kimono meia manga em viscose, ele contém bolsinho na cor marinho. Lindíssima essa peça aqui, ele vai, o busto, até 140 centímetros, lindo, para usar como uma terceira peça. Cumprimento 75 centímetros, 25 reais, código 166. Eu adoro o kimono para completar o look. Ontem eu estava com um tubinho preto e um vestido jeans por cima. Olha só a cordurinha. Ui, vou esconder. Falar em vestido jeans, vamos de vestido jeans. Olha aqui, ó, gente. Marquinha ali, ó, república para vocês. Vestidinho jeans da república. Olha que linda que é essa peça da república, todo com botões da parte da frente. Detalhezinho, olha só, em top, metalizado, em ouro velho. Ele na etiqueta diz que é tamanho G. Ele tem 114 de busto, 90 centímetros de comprimento, 25 reais, e o código é o 206. Mento para vocês, eu tenho mais, amanhã eu tenho a da Lenda Fê para entregar, eu tenho mais o da Rejane, aqui em Montenegro para me entregar, ó, viu, ah. A gente esquece, mas a gente lembra, né? E aqui nós vamos de marquinha. Leilis Blanc, ó. Leilis Blanc. Marquinha para vocês, no tamanho G. É uma blusinha imodal, toda ela, olha só, com bordados. Imodal tem bastante elasticidade essa peça aqui, uma regatinha da Leilis Blanc. Busto de 80 a 100 centímetros, 58 centímetros de comprimento, Leilis Blanc, 25 reais. Código, 208. E tem marquinha, hein? E aqui nós temos uma saia, olha que linda essa saia aqui, gente, da Super Sul Jeans. Olha que diva que essa saia, aquele jeans mais molinho. Toda ela com botões na parte da frente, que é super tendência, tá super em moda agora, né? E ela tem as seguintes medidas. 80 centímetros de cintura, 65 centímetros de comprimento. Fica abaixo do joelho, ideal para usar com o tenizinho que tá na moda. Código, 122, 25 reais. Vamos para uma camisa linda. Olha o que é esta camisa aqui, gente, no Plus Size. Maravilhosa, opa! Maravilhosa, em crepe. Olha a manga dela, aquela abertura super discreta, né? Que disfarça bem tranquilo o nosso cordurinho, nosso tchau, tchau. Olha que estampa linda também, que contém essa peça aqui. Ela tem 124 de busto, 71 centímetros de comprimento, 25 reais. E o código é o 213. Linda essa peça aqui. Vamos usar um vestido. Vestido Lelys Blanc, olha as marquinhas aqui para vocês, olha ali, ó. Lelys Blanc, gente. Divo esse dress da Lelys Blanc. Olha só, cheio de corações estilizado. Ele é drapeado assim, ó, na parte da frente. Como vocês podem ver, mas, ó, tem o forrinho ali, tudo bonitinho. Fundo da parte de cima é preto, transpassado na parte da frente. Olha que estampa linda da Lelys Blanc. E ele tem, meninas, 86 de busto a 102 centímetros, 99 centímetros de comprimento. Lelys Blanc pra vocês, a 25 reais. E o código é o 145. Um, quatro, cinco. Ai, gente, vou ter que botar uma zinha postiça. Sempre digo pra vocês, né? Todo mundo tem problema. Todo mundo roia. Muito, todo mundo faz. Vamos, gente. Gente, gata bacana. Olha ali. Gata bacana. Olhem só o que é esta peça da gata bacana, gente. Uma corta-vento. Rosé, estilo parká, da gata bacana. Regulagem na cintura. Zíper de fechamento. Olha que peça da gata bacana pra vocês. Lindíssima. Por 25 reais, hein? E ela tem, meninas, 110 de busto, 85 centímetros de comprimento. Gata bacana, marquinha pra vocês. Olha só que diva. 25 reais e o código é o 214. Eu disse que nas quintas-feiras a quinta é bárbara pra vocês, né? E vamos lá. Pontinha de estoque, pecinha nova. Olha aqui o plus size chegando. Bermudinha, meninas. Linda. Linda. Na cor lavanda. Olha que diva essa bermuda forradinha na cor lavanda. Plus size pra vocês. Ela tem cintura 110 centímetros, quadril 140 centímetros e o comprimento 52 centímetros. Apenas 25 reais e o código é o 176. E aqui nós vamos ver... Colt. Colt, marquinha pra vocês. Regatinha da Colt, gente, em crepe. E na parte de cima, olha aquele detalhe bordado. Da Colt, parte de trás dela, tem um detalhe amarração, ó. Na parte do pescoço. Essa regata linda aqui da Colt. Olha que linda esse estampo, meninas. Tem 112 de busto, veste GG. 65 centímetros de comprimento. 25 reais e o código é o 175. Eu usei, se eu não me engano, ela como terceira peça. Pra fazer montar um look. Lá na rede vizinha, né? E aqui nós temos o quê? Maria Filó. Ó, Maria Filó pra vocês. Mais marquinha, olha que blusinha linda em crepe. Também com detalhe de amarração na parte frontal. Da Maria Filó. Essa aqui, gente, é uma peça nova, tá? Eu tinha uma igualzinha a ela, mas era usada. Essa aqui foi uma peça nova, ponto de estoque da Maria Filó. Eu tirei a etiqueta porque eu tive que passar lá na água. Pra que ela tava com cheiro de guardado. Ela tem 112 de busto, 64 centímetros de comprimento. 25 reais e o código é o 187. Vestidinho jeans agora. Vamos de vestidinho jeans. Vestidinho jeans lindo, gente. Olha só que lindo esse vestido todo. Ele com botões na parte da frente. Vestidinho jeans na cor rosa. Super tendência aquela pegadinha retrô pra usar com All Star, né? Ele tem 92 centímetros de busto, 91 centímetros de comprimento, 25 reais e o código é o 180. Olha o que é o luxo desse vestido aqui. Gente, um vestido Marsala, todo em renda. Olha que lindo. Ele tem uma gota aqui na parte do busto. Mas ele é todo em renda. Olha só que lindo que é esse vestido, ó. Olhem só que maravilhoso que é esse vestido. Esse vestido aqui tem busto de 102 a 108 centímetros. É um tubinho, né? 104 centímetros de comprimento. Ele é mais compridinho. Desce lá abaixo do joelho. Fica bem social. Apenas meninas, 25 reais e o código é 131, 131. Vamos de vestido de novo? Vamos lá. E olha o plus size chegando. Olha que divo esse plus size aqui. Meia manga. Tem na rede vizinha usando ele. Olha que estampa linda. Um tons mais cítricos com esse floral maravilhoso. Regulagem aqui, ó. Na parte da cintura dele. Ele é em crepezinho. Super gostoso o tecido dele. Ele tem 130 de busto. 94 centímetros de comprimento. Apenas 25 reais. E o código é 199. E aqui nós temos uma regatinha. Olha que linda esta regata, gente. Aquele modelo que eu acho o máximo no pescocinho. Transpassado, olha só. Listrinhas brancas e douradas. Olha que jogo bonito de listras que é esta peça aqui. Ela tem, meninas, 100 a 120 de busto. 67 centímetros de comprimento. 25 reais. E o código dessa regata maravilhosa. Em ribaninha, né? Não falei o principal que é ribaninha. É o código 154, 25 reais. Gente, ela é muito bonita. Dá pra compor vários looks com ela. Agora nós temos um vestido da Triton. Olha aqui. Mas... Olha aqui, meninas. Triton pra vocês. Marquinha, marquinha, marquinha. É um vestido preto com detalhes. Olha só. Em nude na parte da frente. Botões de fechamento. Olha só que lindo que ele é. Gente, esse vestido da Triton é maravilhoso. Em viscose. Tem um caimento perfeito. Perfeito. Manguinha, ó. Bufante. Manguinha estilo princesa. E olha a gola mais arredondadinha. Que linda esses detalhes. Tem 92 de busto. 88 de comprimento. Triton, 25 reais pra vocês. Hoje, hein? Na quinta. Código 179. 179. Agora nós temos regatinha linda, diva, maravilhosa. Olha aqui. Lesa, lesa pra vocês. Regatinha linda da Lesa Les. Olha que lindíssima. Estampa super verão. Detalhe na cor coral. Lesa Les. Marquinha pra vocês. 90 centímetros de busto. 60 centímetros de comprimento. Apenas 25 reais. Lesa Les. Código 156. E vamos numa saia pliçada, linda. Olha o que é essa saia pliçada. Gente, olha que linda que é. Gente, olha a delicadeza dessa estampa, dessa saia pliçada. Maravilhosa. Com forrinho também na parte de baixo. Esta saia tem cintura, meninas. De 74 a 88 centímetros. 68 centímetros de comprimento. 25 reais. Opa, deu um susto agora. E o código é o 151. Pode entrar, Pati. Santa linda. Não vê. Tu é vista. Tu não é vista. Eu já tô terminando. Vamos lá, então. Nós temos agora... Olhem só que regata linda, gente. Com poazinho, rosezinho. Olha ali, com poazinho em branco. Detalhezinho de amarração aqui na parte da frente. Cheinha de babados. Olha que linda que é essa peça aqui. Detalhe, é plus size. Essa aqui tem 112 de busto. 72 centímetros de comprimento. 25 reais. E o código é o 163. E agora o mais temido, né? O último da noite. É esse longo divo aqui, meninas. Olha só que lindo que é este vestido longo em viscose. Busto com enchimento, né? Esqueci o nome aqui. Negócio duro que fica aqui. Tudo bem. Você sabe como é que é. Regulagem de amarração na parte de trás. Tem elástico aqui na parte da cintura. Ele é lindo, gente. Coral e óleo que é esse barrado maravilhoso. Dessa peça tem uma fenda na metade da perna em viscose. Lindíssimo. Super tendência atual agora do momento, né? Bem verão 2024. Tem 86 centímetros de busto. Mas você sabe que dá para botar mais de 100 aqui, né? Por causa das costas que ficam de fora da regulagem, né? 150 centímetros de comprimento. 25 reais. E o código é o? 161. Então, meninas. Hoje seriam essas peças na quinta. Desculpe que eu levei um susto, né? Mas tudo bem. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de deixar aquele like gostoso aqui para nós. Lembrando vocês que o Dona Zida Brechow fica aqui em Montenegro, Rio Grande do Sul. Nossos pontos de retirada são... Rosa mística na Oswaldo Aranha. Nós temos cheiro de mato na José Luiz. E Diversos Maltes na Timba Uva. Diversos Maltes tem um horário diferenciado, meninas. Das 14h até as 21h. E também abre sábado, nesse mesmo horário, e domingo pela manhã. Um grande beijo para vocês. Uma excelente noite de quinta-feira. E até o próximo vídeo.